Assembleia Legislativa a serviço do Maranhão Nesta segunda-feira 28 de outubro será comemorado o dia do funcionário público A Assembleia Legislativa ressaltou a importância desses servidores que trabalham na administração pública do Maranhão O servidor público é um profissional que precisa cada vez mais ser apoiado pelas instituições Aqui na Assembleia Legislativa durante a nossa gestão nós temos procurado inclusive trabalhar na qualificação do servidor público A data comemorativa do dia do funcionário público foi instituída no governo do presidente Getúlio Vargas em 1937 Um justo reconhecimento É com muito respeito, com muita atenção que me dirijo a todos os servidores públicos do Maranhão Principalmente os da Assembleia Legislativa para que eles tenham cada vez mais motivação para continuarem na vida pública Porque a sociedade precisa de servidores capacitados e motivados Assembleia Legislativa a serviço do Maranhão